Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma curtinha do canal, já começa esse vídeo dando aquele like, compartilhe essa curtinha com seus amigos, seus parceiros aí de treino e se você ainda não é inscrito, não acredito, não perca tempo, se inscreva aqui, ajude o professor a levar esse conteúdo cada vez a mais pessoas e a mais tenistas. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma pergunta que às vezes eu ouço muito pertinente para você que esteja querendo ali começar a fazer as aulas agora, que é, faça uma aula individual de tênis ou uma aula em grupo? Quero passar um pouquinho para vocês as características de cada tipo de aula, antigamente para quem joga tênis há muitos anos aí era comum se terem aulas individuais, apenas aulas individuais e com o tempo, nos últimos anos aí foi tendo esse, foi criando essa cultura de aulas em grupo, isso ajudou o tênis até ser um pouco mais popular, um pouco mais acessível para as pessoas. Características de cada treino? Na aula individual você tem uma aula só para você, uma aula mais personalizada, se você está ali afim de uma avaliação um pouco mais específica sobre o seu jogo, sobre a sua técnica principalmente, tática também, claro, mas se você quer um serviço personalizado, vá atrás de uma aula individual, com certeza o foco vai ser só você, você vai conseguir ter ali o seu objetivo bem trabalhado, uma aula todinha para o seu jogo. Agora, características da aula em grupo, é uma aula onde se trabalha muito os aspectos táticos do jogo, é uma aula fácil de desenvolver aspectos táticos porque você está jogando com outros jogadores, inclusive é uma aula um pouco mais fidedigna no sentido de simular situações de jogo porque você vai estar treinando com outros jogadores, não só com o professor, o professor acaba acostumando um pouco mal os alunos você vai jogar bola ali na mãozinha sempre redondinha e isso não parece muito com o jogo porque o seu adversário vai querer sempre botar você para correr ali na quadra, vai querer jogar bolas difíceis para você e na aula em grupo você consegue desenvolver um pouco mais essa realidade de jogo tranquila de se desenvolver aspectos táticos, estratégias de jogo, então cada estilo de aula tem ali características próprias, se você procura uma coisa mais personalizada, faça uma aula individual, se você procura uma aula mais tranquila, mais divertida talvez você queira conhecer mais jogadores, mais tenistas, é uma aula que dê para desenvolver coisas também bastante táticas, movimentada pode ir para aula em grupo, não tem aula melhor ou pior, são apenas características diferentes, escolha, claro, qual a sua preferência nas duas aulas você consegue desenvolver tranquilamente o seu jogo de tênis. Por hoje é só pessoal, ficamos por aqui, espero que você tenha gostado dessa curtinha, escreva aqui embaixo nos comentários que tipo de aula que você gosta mais, qual tipo de aula que você faz atualmente, uma aula individual ou uma aula em grupo. Até o próximo vídeo, um grande abraço, te vejo na quadra.